Eu não sei o que deu na gente, um lance quente Vamos ter medo de se apegar Agora tá na minha mente, seu jeito carrente Minha mente, seu jeito de olhando Joga a bunda, joga a linda pra cá Tô cansado de verba, tô cansado de bochite Viver, chegou o promesso virado, fala aí pra cá Eu tô de um dia atrás da coerinha, alô Pra deixar de onde eu posso chegar Tô ligando pro dinheiro, porque o dinheiro me trouxe Porque eu não quero precisar Joga a bunda, joga a linda pra cá Joga a bunda, joga a linda pra cá Tô cansado de verba, tô cansado de bochite Viver, chegou o promesso virado, fala aí pra cá Eu tô de um dia atrás da coerinha, alô Pra deixar de onde eu posso chegar Joga a bunda, joga a linda pra cá Tô cansado de verba, tô cansado de bochite Viver, chegou o promesso virado, fala aí pra cá Joga a bunda, joga a linda pra cá Joga a bunda Lama no copo, dança em cima de mim, nega Mamacita, ela ama devagar, devagarinho Mas quando que cai, para Me hipnotizando, jogando na cara Pede tapa na bunda, faz como nunca Pouco nos importa se a segunda, ela é em casa Pouco nos importa se a segunda, ela é em casa Pede tapa na bunda, faz como nunca Pouco nos importa se a segunda, ela é em casa Ela sempre se faz de doida Na te viradinha e toda a vida ainda é pouca Essa mina é louca, louca Não liga se eu tô com o mundo Pede o look, inventa no seu pé e vem cá Desce bem, fica sem roupa e vem cá Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar Te deixando com a bunda, vai Então joga, joga a bunda pra cá Olha só como ela faz, tirando a minha paz Joga olhando pra trás, te puxa a guia É a rainha do mega funk, DJ Kiara RJ Solta o ponto que eles gostam Joga a bunda, joga a linda pra cá Tô cansado de perda, tô cansado de bocheio Chegou o promesso virado, vale pra cá Eu tô aqui atrás da correria, ô ô ô Pra desistar de onde eu posso chegar Tô ligando pro dinheiro, porque o dinheiro Me traz tudo que eu quero, tudo que eu preciso Joga a bunda, joga a bunda pra cá Joga a bunda, joga, joga Ela joga, joga a bunda Joga a bunda pra cá Joga, joga, joga Niva, 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 niva Niva, 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 niva Tá bom, tá bom, tá bom Então joga, gostosa Rebola tipo Shakira Então joga, gostosa Rebola tipo Shakira Ritmo dos Mega O canal de Megafunk mais atualizado do YouTube.